se depender da última hora com o Getúlio, porque até então a imprensa, a Veja principalmente, mas todos os jornais, eles vinham com fake news dos mais absurdos. Porque a gente era o quê? Meia dúzia de blogs aí se destruía em meio dia. Quando vem o mensalão, eles passam a divulgar notícia diária e têm um controle da narrativa. E miraram bem, miraram bem. Quando eles pegam você, o Diusséu e o Buxiquei, eles pegam os cérebros do PT. Agora, o que sempre me intrigou é o seguinte, por que não se teve nenhum aprendizado? O PT continuou sem entender os sistemas de poder, continuou tratando o Supremo e a Procuradoria como se fosse um avião em céu de brigadeiro? Até avião é preparado para enfrentar a tempestade. O PT achando que tudo seria céu de brigadeiro. O que aconteceu com essa passividade? O que aconteceu, Nassif, que diante da crise teórica da esquerda, diante da queda do muro, diante de todos os fatos que mostravam a defensiva da esquerda, o PT adotou um discurso moralista, considerando que aquilo ali ia resolver a crise da esquerda. Quando veio o mensalão, o PT achava que era, ele não compreendeu a dimensão estratégica da guerra contra a corrupção, que era uma guerra urdida no departamento de justiça americano, como a guerra das drogas, como a guerra contra o terrorismo. Nós aprovamos leis absurdas, como a lei da ficha limpa, da delação premiada, do crime organizado, da quadrilha, que foi aprovada no nosso governo. E havia toda uma ilusão. Por exemplo, a Lava Jato, quando começou, todo mundo sabia que tinha procuradores no departamento de justiça americano. E não havia uma denúncia daquilo, porque o PT ficou acuado, o PT ficou na defensiva. E quando nós fomos condenados, só para você ter uma ideia, no ano que a gente foi condenado, que foi em 2012, depois em 2013, quando foi consagrada a pena, nós não entramos na chapa do diretor nacional porque respeitava a condenação do Supremo. Essa maneira subserviente do PT não entender o que estava em jogo, achou que virava a página. Só que a página não virou. E quando veio a Lava Jato, eles alvejaram o alvo maior, que era o Lula. E aí houve toda uma manifestação mais contundente, com a vigília, solidariedade, e aí o Lula conseguiu derrotar o Lofé. Nós somos vítimas do Lofé, porque a gente era o miolo do PT, que estava na fundação do PT, mas o Lula era o exocete maior, era a figura mais proeminente. E eles tentaram pegar o Lula e não conseguiram. O Lula foi reeleito, depois elegeu a Dilma. E, evidentemente, naquele processo, foi um processo muito dramático, viu? Primeiro que a esquerda se dividiu. Segundo, o PT ficou na defensiva. Terceiro, a grande mídia fez o... vamos dizer assim, a campanha de condenação da gente, foi uma condenação milimetricamente programada. Quando eu fui me internar no hospital, tinha um fotógrafo para fotografar a minha internação com roupa de interno no hospital do HC. Então, era nesse nível. O Guchiquem foi denunciado, teve um... o câncer dele piorou. Lógico, ele foi depois e tirado da ação penal. Mas e o estrago? As pessoas não sabem que produz estrago, produz pesadelo, produz choro. Eu, alguns poucos amigos meus, houve rupturas, porque as pessoas não entenderam o que estava em jogo. por isso que eu faço, falo de questão de relembrar as pessoas que tiveram coragem. Como você, que tem uma concepção democrática, não é a democracia de ocasião. E você foi sempre um militante lutador contra as injustiças judiciais. Você, inclusive, foi vítima de muitas injustiças. Eu sei disso, claro. Eu acho que é muito importante a gente, ao dar a volta por cima, ao discutir tudo isso, não cair no esquecimento, porque o que eles querem é a gente esquecer. O passado não pode ser abandonado, como diz a peça antígona. O passado tem que ser memorizado para que, no presente e no futuro, a gente leve em conta essas lições. Genuíno, eu lembro até hoje você saindo da prisão, indo da aula do Equipe, onde quem dava aula era a mãe da Mariana, minha primeira esposa lá, e a admiração que todos tinham por sua postura lá. é interessante essa. Eu te pergunto, hoje em dia, o PT está construindo um setor de inteligência estratégica, e eles aproveitam o seu conhecimento e a sua sensibilidade em relação a essas questões de poder? Lamento te dizer que não. Eu acho que o PT foi muito abalado por todo esse processo. Nós voltamos à vitória com o Lula, eu acho que nós não estamos executando bem uma estratégia, uma tática de unir as forças à esquerda, investir na formação do PT, na politização da base do partido. Nós estamos iludidos com essa frente amplíssima que não está dando os resultados que o PT imaginava, que o Lula imaginava. Nós vamos ter que realinhar uma política, uma tática mais capaz de enfrentar esse problema. Por quê? Porque a tradição do Brasil é de autoritarismo, é de racismo, é de machismo, é de destruição. O Estado brasileiro é a consagração institucional da violência. Veja o que aconteceu com canudos, veja o que aconteceu com as greves, veja o que aconteceu com desaparecidos políticos, veja o que continua acontecendo com a população pobre e preta. Eu estive na cadeia e vi o que é a lei das drogas, o que é não ter remissão de pena, no que é a falta de assistência. Quer dizer, esse pessoal quer holofote, mas não quer resolver um problema social do sistema penitenciário. Então, eu acho que essas questões o PT devia ter mais cuidado. Lamento te dizer que eu não sinto uma cultura aberta a essas reflexões. São coisas setoriais que existem, algumas cabeças como Luiz Eduardo Soares, como outras pessoas que pensam e outras pessoas que discutem essa questão. Agora, falta muito para a gente compreender a formação do Estado brasileiro, os mecanismos de equação, como o sistema de justiça serve para legitimar essa opressão do Estado, qual é o tipo de reforma mais democrática para o sistema de justiça, para o próprio parlamento e para a segurança pública no Brasil, particularmente a questão da tutela militar. Eu acho que nós temos vários pontos que ainda não entraram na agenda de reflexão e de elaboração do PT. Tá certo. Vou chamar a Mariana aqui para ver as questões.